O que é o Dr. Zumbão? O Dr. Zumbão está ocupado fazendo uma invenção, mas não vai ficar pronta em breve. Quer dizer, não em breve, mas daqui a um tempo vai ficar pronta. Ok, o plano é simplesmente destruir as plantas e chegar lá, como sempre. Você viu que eu tenho um graveto? É, eu vi. Bom, dessa vez nós vamos ganhar, porque com o meu porquinho não existe perder, né porquinho? Então vamos embora. Ué, cadê o repolho, boxador? Sabe que eu não sei? Sério, girassol? Sério. Faz um tempo que ele saiu, sabe? Eu não sei onde ele está. É, aquele ali vindo não é ele? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu trouxe meu primo. Primo? Como assim, seu primo? O verdurinha. É. Olá, pessoal. Eu sou o verdurinha. Como vocês estão? Bom, eu estou bem. Fico feliz que estejam bem. Zumbis? Podem vir, eu não tenho medo. É assim que se fala, verdurinha. Ha-ha. I-há. Weep, weep. Gah. Ei, sai da minha frente. Você sai. Sai. Waaaaaah. Oh. Ha-ha. Sai embora. Ha-ha. Poc. Ha-ha. Ha-ha. Yeah, toca aqui Verdurinha Vamos tocar Ah, eu vou atacar Sai da minha frente Uau Verdurinha, você é bem bom Eu sempre fui bom Eu tenho um graveto Vocês viram meu graveto? Uau, que belo graveto Toma uma gravetada Ah, o Verdurinha, você caiu por cima de mim? Larga ele Ai, minha cara Droga, não se pode mais cutucar as pessoas com gravetos em paz hoje em dia Ora sua plantinha boboca Levitadora, faça algo Já fiz Verdurinha, você está bem? Você está bem, Verdurinha? Já não vou lá ver como ele está porque, sabe, eu não passei do freezer Ai, eu não estou muito bem Aquele graveto era bonito, mas me machucou pra caramba E agora o que faremos? Eu não sei Pobre Verdurinha Calma pessoal, eu também não estou tão mal Pobre primo Brains E agora o que faremos? Brains Brains Pachorral Brains O que foi, Verdurinha? Tinha um zumbi ali Tinha Boa pegadinha Meu Deus O que está acontecendo com o Verdurinha? O que é isso? É um feitiço Nossa, que legal Gosto de lava Uou, ele virou um filhote de fênix Yap, yap Chup Primo Chup, chup Chup Não, cuidado para não me derreter Chup, chup 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 Bom, parece que ele gostou Hehehe Deve doidão Nós também gostamos Hein? Oh, oh Muá, ha, 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 ha Muá, ha, 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 ha E agora o que faremos? Meu Deus Meu Deus Meu Deus É meu fim Brains Chacinho 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 Hum-Fu-bu-bu-pu-pu-pu-pu Poil Troil Chacinho 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 Vamos lá.